só alegria né irmão, e aqui é o quintal, gente, ó ainda tem aquela galinha lá, irmão? aquela, aquela mataram oxê o arrepiado tem dois aí rapaz, esse frango eu nunca tinha visto, ó o bicho aí comer arrepiado mas é o jeito dele foi, né rapaz, ó, tá pensando que vão trazer comida, ó irmão é, tá sendo comendo tem comida aí, eles ficam caçando é, no caso é um casal, né irmão é, 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 dois machos achei que é macho também? macho também rapaz, o bicho é feio não, parece que é fêmea rapaz, um bicho feio desse aí, a carne dele deve ser boa, viu não, mataram o outro era gostoso, rapaz era carne boa toda rapaz, e o pessoal tudo perguntando rapaz, que frango é aquilo da lei, eu digo, rapaz, nem eu sei irmão, quem me disse lá pois é o cara me disse o nome desse esse aqui de galinha é o nome do que ele falou ele me disse bem aqui, ele veio aqui, viu e disse, rapaz, tu tem nessa galinha aqui eu digo, tem rapaz, isso é difícil é difícil encontrar, né é difícil do cara encontrar isso aí tá vendo aí, ó é a carijó carijó é a galinha carijó oxi mas o bichetão, eu pensava que era mais bonito, viu é a galinha carijó galinha carijó ali é os apartamentos das ovas tem uma deitada ali com doze ovos doze ovos ali deitada lá da quando tá fechado eita menina eu nem deita não, por causa da chuva mas aí quis, né tem ovo aí e aí coloquei os ovos, ela tá lá deitada é com três dias hoje três dias, né é tá vendo aí olha aí aí, ó só um dedo dos dois aí só um dedo, né não, irmão esses pequenos são todos demais eram oito aí tem sete morreu um por sete por sete, né tem um ali também que quebrou a perna ali deu o outro lado, né enganchou-se nessa tela, rapaz e quebrou a perna e quebrou, não foi? aí tá com a perna quebrada assim mesmo pois aí, então vamos aguardar agora a novena, né olha a laranjeira daquele dia aí, rapaz naquele dia, olha só eu mostrei naquele dia mesmo e a tangerina, né no outro lado ali ali é a tangerina tangerina e mexerina olha aquelas que eu mostrei naquele dia foi mesmo, ó olha como tá aí é grande já, mano tá vendo se não ela vai quebrar vai quebrar olha o peso, rapaz pesa caga grande também tá carregando mesmo, ó caga tá vendo aí no inverno assim eles tá vendo crescer rápido mesmo muito timão muito uns invernos, né com as chuvas é agora as tangerina não botaram não, né irmão rapaz, botou aquele de lá já tem um já tem umas tomando pra laranja ele é daquela grandona da grande, né ele já tem olha isso aqui já tem isso aqui, né só botou lá em cima rapaz aqui embaixo não tem não, é só lá pra cima só lá no olho é, olha lá aqui embaixo não tem não é porque o bicho é bom aí ficando aqui embaixo tira rápido, né é mais rápido do que a laranja é, mais rápido do que a laranja aí entendi que você vê não tinha nem só folha mesmo era só folha é verdade só folha já tem e hoje já tem é fruto esses pés de de acerola rapaz botaram foi muito botaram as garras estavam quase no chão e foi foi tanto aquele começou aqui aquele da clara cada um parecia um uma manga uma manga é verdade é grande viu aí ó pés de acerola aqui botou que arrastou as garras que precisam escorar aquele pogo lá tava escorado nela ela tava querendo arrastar querendo arrastar, né olha aí tô fintado aqui casalzinho de um velho a bicha não deu cria ainda oxê não deu não tá com o bucho grande rapaz eu não sei se qual o tamanho do bucho mesmo, ó mas ela tá descendo o ovo quando descendo o ovo um pouco de ela dá cria, né é olha só que raça é essa bicha que raça é essa bicha rapaz essa bicha é da baía a bicha do rabo mola o rabo dela cria uma banha uma gordura eu não sei que raça é não eu não perguntei o cara não ele só tem dela só tem dela, né ele só ele mistura com essas outras não porque senão fica uma coisa feia tem que ficar só ela mesmo sem misturar, né tem que ser só ela mesmo porque fazer a raça só delas mesmo ah sim não, vou fazer vou deixar aí é, verdade por conta de deles mesmos aí eles vem enquanto arromba o arama aí sai pra fora eles mesmos já saíram tá vendo aí pois aí estamos aqui no fimzinho de tarde aqui na casa do meu amigo João Bosco não sei que eles já estão pedindo coisa aí quando dizer gente não pode dizer gente e é oxe não é porque eu já botei muito de comer pra eles eu já botei é, casca de de casca de feijão feijão, milho vem cedo enquanto você não botar o milho ele não come outra coisa não e não? não você come primeiro o milho depois ele come outra coisa oxe tá vendo aí ela tá aí pensando que sabe que tá o milho aí bota o milho nessa vasilha aí ela tá com o bucheio demais tá vendo aí então pois aí tava fiz entada aqui no sertão a galinha galizé o galinho assim ó tá o galinho ali pinta oxe ela deitou ali embaixo daqueles pés de planta ali com doze ovo com doze ovo aí só tirou quatro aí dois se sumiu um morreu quando nasceu e ficou só aquele ali não é com o pé dele não fica no pé direto né não sai não é direto atrás dela rapaz as outras o propinho levou lá pra casa dele o propinho levou não foi? o propinho levou o galo lá o lapo ali ó galinho galizé é um lapo de galo que faz até medo cachorro tem a margaria lá tem a margaria lá olha o galizé onde está rapaz olha o lapo de galo o bicho é uma uma fera aí ó é uma onça esse bicho isso aí é eita menino é isso aí pois é rapaz só felicidade pra mim é um paraíso aqui eu vivo livre liberto e tem o mesmo bichinho pra cuidar tem o esse casal de ovelha que eu tenho o maior azelo por eles o o rapaz que trouxe ele no carro não ajudou um acidente agora não fazia um mês e foi? é daqui? não é o azelo da Bahia é o azelo né nós fomos a 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 mas chegamos lá ela é sobrinha é primo de verinha de anália e é é rapaz morreu novo acabou novo e acidente acidente de morto mas cara cachaça e e e direção não não combina não não combina não não tem combinação não é não combina não direção com cachaça foi com a noiva com uma festa que essa festa não podia perder que todo ano não ia hum e na vinda de lá pra cá oxe ele sem poder sem poder pilotar a 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 jesus mas ela não teve nada não não teve nada não ela ficou sem só arranhar o rosto ele vinha lá no bagageiro e pulou por cima jesus amado caiu já caiu já pronto meu deus jesus amado oxe ai eu faleci mais a o jesus amado ela três horas telefonou três horas é o susto hein ah rapaz olha a notícia triste não estava nem com o mês que ele tinha vindo aqui deixa deixar as ovelhas Pois é, o pai dele foi quem me deu esse casal de uruguês Mas rapaz É triste, é triste Cara novo É Mas é assim mesmo Esse é o ciclo da vida, é assim mesmo É verdade, é verdade A gente não pode mudar não Pode não Como diz o ditado Tudo é como Deus permite Ele te promete E a pessoa tem que passar por aqui Não tem jeito É verdade, se tiver de passar Só era ele O velho tem 8 ou 10 Não sei quantos ficam ele tem Mas com outras mulheres E com ele só tinha ele e outro Aí ele morreu Agora ficaram só, só os dois Só os dois Ele era o pé de irmão dele Mas vivia muito É complicado Não se dominava Queria estar em toda a festa Acaba novo Acaba novo Mas a pessoa deve Deve ter Como é que se diz Deve evitar um bocado de coisa É Ele era um bom motorista Era piloto de moto Bem bom piloto Mas aí Quando chega o dia Chegou o dia Você vai trocar a mulher A noiva É quem vinha com ele na morte Meu Deus do céu É complicado É assim mesmo Que Deus bota em um bom lugar lá É Deus bota ele em um bom lugar É E a vida continua Porque a gente não sabe Os procedimentos dele Era só para ele mesmo A ofensa dele Foi a bebida É Aí É como Deus permite É verdade É verdade Tudo é como Deus permite Se ele não bebesse Ele tinha que acontecer Nesse dia Acontecia É Tanto que só foi Só com ele Né Tendo de acontecer Não tem É É verdade É verdade É verdade É verdade Todo mundo pode ficar na certeza Que ela só quer desculpa É verdade Pois é Então vamos Preparar Né Preparar Esperar o padre É isso aí 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 É aqui no quintal Aqui do meu amigo João Bosco Ele se prestou muito bem Para a gente Celebrar essa missa Olha É um sacrifício Que eu vou fazer Porque vai ter Outra missa Logo logo Da Da Nossa Senhora da Saúde Mas ela está aqui Eles não estão aí não Está aqui São Paulo Ah o padre Da igreja ali né É Do lado ali né Ele foi para São Paulo Com a mulher Aí a Santa do lado está aqui Eu vi ali Eu vi Eu vi É isso aí Então Pergunta tudo Tudo é santo É verdade É verdade E o importante É a fé né E a gente Tendo fé É o que vale É verdade A fé é que Eu não Desfaço De lei De religião Nenhum Para mim toda religião É só Pertenceu Falou em Deus Falou em Deus Qualquer um É bem vindo É verdade É verdade Agora quando não fala Em Deus Aí Aí Não dá certo Aí Fica para lá Fica para bem longe Pode ficar bem longe De mim Isso aí Eu não quero saber não É Isso aí É isso aí Pois é Estou alegre agora Porque meu amigo Vai vir aqui Agora ele tem que vir Agora ele disse Eu vou Vou ter que arrumar a moto Aí Ah mas dá certo Agora Dá certo Aí Ele disse Não Estou mais tarde A gente chega lá Se Deus quiser Tem meio mundo de gente Deus quiser E a gente vai mostrar Então É a segunda A segunda vez Que estou fazendo Aqui Aqui no sítio É a segunda vez É a primeira vez Segunda vez Fiz a primeira Olha Poxa Queira Olha os porros Vamos dar uma olhada lá Os porros Olha nós Poxa Está limpando ali Não Estou arrancando coisa Para ler rápido Os porros Olha lá A quinta dos porros Olha lá O chiqueiro O chiqueiro dos porros Eu vou deixar Esse vídeo aqui Separado E essas pernas ali Alântica Está cheia Vazando por cima Coisa boa 52 mil litros 52 52 mil É grande Está cheia por cima Estou passando Para o outro lado Para fora É isso aí É isso aí Olha o fizinho de tarde Aqui Fizinho de tarde Esse aqui No sertão É lindo demais Aqui né Família Está na mesma Escritura Ali é o açude É igual ali embaixo É um açude Mas é do Sítio Semana Ah sim Eu vendo daqui A gente passou Numa sede Numa sede Numa sede Aqui a paz Que a gente Tem no sertão É no sítio Naquele dia Você não mostrou Isso aqui não Hoje vai mostrar Olha E aí Poupinho E aí Bom Bom Aí É um casal Um casalzinho Do bacurinho Esse é A gente está já despejando Está prensa dali Ah está mesmo Olha os peitos Como já está grande Está já despejando Está já despejando É O bom é que ele come E mata Não é Ajuda Ele come tudo Porque aí eles comem Está vendo Esse assunto aqui É do vizinho Era de Antônio Xambira Isso aí Ele foi Ele trocou Numa moto Ah Esse terreno ali Esse terreno ali O açudo ali embaixo Só que a água Não segura não Quando Aí chovou O parede e seca Oxê Esse terreno aqui Não segura a água Aí fica Mais difícil O assunto que mais segura O que É dos Mariana Dos Mariana Ali segura muito tempo E agora que deram Uma limpada nele Foi Daqui a gente viu Uma d'água Eu fui lá ver Eu vi Não vi não Fui lá Rapaz Está um vazão bonito O Dona Rosarali Também pegou muita água Ele estava sangrando Foi Já tinha Não A gente não tinha sangrado Ainda não Estava perto Estava perto Estava perto Pois é Aí o Poupinha foi Trocou Esse terreno aqui No terreno na rua Foi A gente que tinha lá Na rua Foi trocou Nessa aqui Ele vai até Ele na frente Não sai lá fora Da Sai não Sai não Sai não Ele segue assim Para lá É Vai descendo aqui Até ali Mais ou menos Igual com o De vida do meu Depois da cister Ah sim É o mesmo tamanho Dessa Deixe seu like Comenta Estamos por cá Nesse Fim de tarde Seis horas Seis horas É a hora da novembro É isso aí Tchau